Jornal da Manhã. Fortaleza pra todo o Brasil. Pedro Cedês, o melhor do som automotivo. E vamo nós! Pedro Cedês, o melhor do som automotivo. Pode segurar aqui, agora vai dar tudo certo. Puxa o Fale Tori! Pedro Cedês. A mulherada tá gastando o meu dinheiro. Tá todo mundo mesmo, tá todo mundo mesmo. Hoje eu tô bebendo, só quero saber que fala que eu estou cansado no meu dinheiro todo. Mulherada, se comprar bebida. Sonho gasto. Abastливa a mulherada e se reja em breathing T. Mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo vivo 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 Arnott Cedês, Jorge Produções Renato Mar Palmodas A mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo vivo Tá todo mundo vivo A mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo vivo Hoje eu tô bebendo Só quero saber de barra Tô gastando meu dinheiro Tudo com a mulherada Se for pra bebida Diga Chão muda A pós-densa Mulherada Whisky, Red, Moogê A mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo vivo Tá todo mundo vivo A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo vivo Tá todo mundo vivo Tá todo mundo vivo Oh, paixão Valeu, Solê Pedro Cedês Puxa, tô indo Puxa, tô indo A cordeira Cerveja sem mulher Todas as mulheres Vão embora Com o seu rico cabaré Tô com meu parentão Eu tô na festa Eu sou rico Bebo com a mulherada Bebendo tomando whisky Agora a pré-baixada Tá querendo misturar A galera vai bebendo Red, Leibu Tô com meu parentão Eu tô na festa Eu sou rico Bebo com a mulherada Bebendo tomando whisky Agora a pré-baixada Tá querendo misturar A galera vai bebendo Red, Leibu A mulherada quer Bebe um whisky A mulherada quer Bebe cerveja A mulherada quer Bebe um whisky Olha pra todo mundo Bebe, Tô querendo misturar Forró Não presta sem mulher Não presta sem mulher Respeito, forró Tá chovendo de mulher Não presta sem mulher Forró Não presta sem mulher Quando as mulheres Vão embora Nós correm pro cabaré Forró Não presta sem mulher Forró Não presta sem mulher Quando as mulheres Vão embora Bota só Ei, desce boada De forró Forró Puxa, tô indo A cordeira Paredão 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 Novo Só Sim, Sim, Jerry Paredão E os nomatos Tamo junto, meu patrão Equipe respeito Forroseiro Jardim Produções O rei do forró Eita forrazão Tô com o meu parente Tô com o meu parente Eu tô na festa Eu sou rico Beco com a mulher A da bebe Tomando whisky Agora a freibus A data tá querendo Misturar Renato O rei do forró Eita forrazão Tô com o meu parente Eu tô na festa Eu sou rico Beco com a mulher A da bebe Tomando whisky Jardim Produções O rei do forró Eita forrazão Não presta sem mulher Forró Não presta sem mulher Toda a mulher vai embora Nós corremos no camaré Ora, Adriano Seguros Meu advogado particular Chamada catraga Paulo na latera Vem Chama mais uma Paulo na latera Vem Respeito por você Pedro C10 Eita cipuada de forró Para o geninho só Isso aqui é forró Puxa, põe, do acordeão Desce mais uma Mais uma E ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê? Se meu coração É doido por ela E ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê? Do dinheiro Para a chuva Na morada nova Florinho Saga Puxo Pedro C10 Cici, Jerry Do Paredão E o Promotos Tamo junto Para o Jardim Produções O rei do forró Pedir pra ela Prestar Mas ela nunca prestou Pedir pra ela Me amar Mas ela nunca Me amou Agora Te dei um castigo Pra ficar comigo Tu vai ter que mudar Mas o meu coração Tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro Pra nós dois Se brincar E ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê? Se meu coração Do dinheiro no cartão Eu compro amor dela E ela é rapariga de morrer A Paula da Batera E ela é rapariga de morrer E ela é rapariga de morrer E ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê? No dinheiro no cartão E ela é rapariga de morrer 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 Eu compro amor dela E ela é rapariga de morrer 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 E morrer, mas fazer o quê? Assim deu coração, a noite eu cura ela E ela é rabariga de morrer Mas fazer o quê? No dinheiro, no cartão Puxa mais uma, colo na batera, vem! A diferença tá na catraca Porque os finais passam na catraca E os comexos passam na roleta E chamam na catraca, colo na batera, vem! Pedro Zedês Pra sempre comexão Pedro Zedês O melhor do som automotivo Puxa, tô indo, acordeão É tô indo e a cara, tô indo e a cara É que se respeita o forraseiro E no meu gosto só não tá de cem E na noitada eu desafio com o meu areio Na minha mesa, um monte de esgotar A puta mulherada é só mais eu, as coisas Qualquer balada do meu lado é outro bar De black lamp eu vou de limpo, não deixo faltar É sempre escuro, tô botando a ostentação Não tem limites pra gastar com ela na curtição E elas curtem, e elas pedem quem sou eu Eu sou eu, o patrocinador, elas adoram E se abuso é quem sou eu Eu sou eu, o patrocinador, e elas gostam E se abuso é quem sou eu, o patrocinador, e elas adoram E se abuso é quem sou eu, legal, litiçosa, maquerado É que me respeita o forraseiro E no meu gosto só não tá de cem E na noitada eu desafio com o meu areio Na minha mesa, um monte de esgotar Do lado das mulheres, quem chama a atenção é eu Qualquer balada do meu lado é outro bar De black lamp eu vou de limpo, não deixo faltar É sempre escuro, tô botando a ostentação Não tem limites pra gastar com ela na curtição E elas curtem, e elas pedem quem sou eu Eu sou eu, o patrocinador, elas adoram E se abuso é quem sou eu, o patrocinador, paquerado E elas curtem, e elas pedem quem sou eu Eu sou eu, o patrocinador, elas adoram E se abuso é quem sou eu, eu sou eu, o patrocinador Pedro C. 10 Dia 19, tá no C. 1, morada nova Forró do mestre, o mestre da São Paulo, João Madeira E lá em perto do meu amigo Russas 8, 9, 10 e 11 em Natal Dia 2, dia de pinados Lá no Cucucai, em Fortaleza Isso em novembro Pedro C. 10 E quando eu chego na festa, sou o mais disputado Chego com segurança e oito do melhor melhado As casas de uvas que beijam na frente do palco Eu tô mandando a mão dizendo que eu tô em estado Já tá todo mundo bem, tô tudo melhado Quando a festa acaba, o paletão já tá ligado Comigo é diferente, comigo é na versão Mulher, coloca comigo E o rico sou eu, o rico sou eu Filho linda no forró, estourado no forró O rico sou eu, o rico sou eu O rico sou eu, e o barão sou eu E quando eu chego na festa, sou o mais disputado Chego com segurança e oito mulher do meu lado As casas de uvas que beijam na frente do palco Eu tô mandando a mão dizendo que eu tô em estado Já tá todo mundo bem, tô tudo melhado Quando a festa acaba, o paletão já tá ligado Comigo é diferente, tu brinca na pressão Chorda, coloca o neve, só anda E só anda de helicóptero, só anda Alô, Petrúvio O homem só anda de helicóptero, Petrúvio Só anda de helicóptero, só anda de helicóptero, só anda E o rico sou eu, o rico sou eu Apolo na batera, eita, porra, zé O rico sou eu, o rico sou eu O barão sou eu, o rico sou eu E o rico sou eu, o rico sou eu O barão sou eu, o rico sou eu E o rico sou eu RG Music, sonorização profissional Ora, juninho, som Eita, se pula, dá de forrar Pedro Cedês Bota abaixo e segura a pala Pedro Cedês Ai, Babalu Ai, Babalu Só dança aí, bovete Eu vou dançar lá, junho Ai, Babalu Ai, Babalu Só dança aí, bovete Eu vou dançar lá, junho Passa a mão no cabelo Escorrega na roupa Vai descer na perna Dou um dentinho na boca Passa o cabelo Escorrega na roupa Vai descendo até embaixo Com o dentinho na boca Embaixo, embaixo Com o dentinho na boca Vai descendo, vai descendo Ai, que coisa louca Embaixo, embaixo Ai, que coisa louca Com o dentinho na boca Ei! Ai, Babalu Só dança aí, bovete Eu vou dançar lá, junho Ai, Babalu Ai, Babalu Rependo com o Rosê Eu vou dançar lá, junho Ai, Babalu Vou dançar aí, bovete Eu tô morto Ai, Babalu Ai, Babalu Sucesso Lá-me o pisar da quente Vai! Eita, sepoada de farral Chamada que atraca Rolo na lateral Eu disse Ai, Babalu Ai, Babalu Jorri dos paledões Eita, farraça Ai, Babalu Só dança aí, bovete Eu vou dançar mais um Passa a mão no cabelo E se o rega na roupa Vai descendo até embaixo Com o dentinho na boca Descendo até embaixo Bota o dedo na boca E vai descendo Bem devagarinho Com o papai Ai, ai, ai Oh, embaixo, embaixo Com o dentinho na boca Vai descendo, vai descendo Ai, que coisa louca Embaixo, embaixo Vai descendo devagar Com o dentinho na boca Eita, farrazão Ai, Babalu Ai, Babalu Só dança aí, bovete Eu vou dançar mais tu Ai, Babalu Ai, Babalu Só dança aí, bovete Eu vou dançar mais tu Corrado Mestre Pedro C10 Juninho Sol Olha meu amigo Chuvando a barata nova Satiscação tem você comigo Meu patrão E a minha safada não para É desse jeito Mais ou menos assim Pedro C10 Minha safada não para Minha safada falta pouco para falar No meu peito ela pode gurgilar Minha safada falta pouco para falar Minha safada falta pouco para falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu vou minha safona branca Eu não tenho a fé Só temos castigo de Deus E na terra mais grande Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta a pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta a pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu com minha sanfona branca E eu amo e quero ver Oh, minha sanfona Eu gosto tanto de você Minha sanfona se você chegar primeiro Vai ser meu companheiro que é pra ele do outro Vamos nós! Minha sanfona falta a pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta a pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona volta a pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona falta a pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu com minha sanfona branca E eu amo e quero ver Oh, minha sanfona Eu gosto tanto de você Minha sanfona se você chegar primeiro Vai ser meu companheiro que é pra ele do outro Minha sanfona Puxa o bolo e mestre João Vai do chupo e goi a pegada e a batida E tome forró Para o juvão da morada nova, meu patrão Calma forte Minha sanfona falta a pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha sanfona falta a pouco pra falar Pedro Cedes 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 Pedro Pedro Cedes Pedro Cedes Pedro Cedes Pedro Cedes Pedro C Kosten Pedro C fixes Quando ela chega fico todo arrepiado Pato frio no meu peito para sempre ficar gelado E com meus irmãos com a presença dela Morro de amor por ela e quero ela do meu lado E com meus irmãos com a presença dela Morro de amor por ela e quero ela do meu lado E desse jeito tá chegando o coração Ela não tem condição de ficar sempre ao seu lado Quando eu te vejo lá do tempo E querer te dar um beijo e ficar sempre ao seu lado Mas ela vive machucando com jeitinho Pisando devagarinho nesse coração que é dela Mas ela vive machucando com jeitinho Pisando devagarinho nesse coração que é dela Ai meu bem, pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Pro negão não se machucar Ai meu bem, pisa bem devagar Pisa bem devagarinho Dá pra não machucar Porra gostoso assim só podia ser ele O mestre da sanfona Já o bandeira vem Olha o sumico, olha a pegada Olha a batida A polo da batera Chama na catraca Deu batera Pedro C. 10 Puxa o fone, mestre João Pedro C. 10 Não posso mais dançar na tua rua Sem saudade do tempo que eu te amava Nas noites sempre foi saudade tua Até a lua com a gente conversava Não posso mais dançar na tua rua Sem saudade do tempo que eu te amava Nas noites sempre foi saudade tua Até a lua com a gente conversava Cadê aquele lindo olhar Aqueles dois olhinhos a me procurar Cadê você? Corre pra onde? Menina linda, onde você se esconde? Só sei que te ama, não bebo Poxo do meu peixe, a minha porta continua Mas meu filho, meu filho, meu bem Aí o meu remédio é do passar da tua rua A tua ausência é tristeza e lente Aí o meu remédio é do passar da tua rua Não posso mais dançar na tua rua Sinto saudade do tempo que eu te amava Nas noites sempre foi saudade tua Até a lua com a gente conversava Não posso mais dançar na tua rua Sinto saudade do tempo que eu te amava Nas noites sempre foi saudade tua Até a lua com a gente conversava Cadeira que eles quis olhar Aqueles dois olhinhos a me procurar Cadê você se foi pra onde? Menina linda, onde é que você se esconde? Só sei que te ama, não bebo Poxo do meu peixe, a minha porta continua A tua ausência é tristeza e lente Aí o meu remédio é do passar da tua rua A tua ausência é tristeza e lente Aí o meu remédio é do passar da tua rua A tua ausência é tristeza e lente Aí o meu remédio é do passar da tua rua A tua ausência é tristeza e lente Aí o meu remédio é do passar da tua rua Pedro C10 É dois pra lá e dois pra cá Chama da catarca, mestre João Música Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem ficar mais eu Oi, nenê, 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 nenê Me dá meu coração Que eu caso com você Nesta noite de sol, nenê, 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 nenê O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem ficar mais eu Oi, nenê, 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 mulher Me dá meu coração Que eu caso com você Nesta noite de sol, nenê, nenê, nenê Dizem, amor Vem de pressa Me abraçar E por toda a vida Nunca mais me separar Bora, Antônio, vamos balançar Ô, Loura Chama da catarca Palo na batera Vem, vem da porrazão É bem facinho É dois pra lá e dois pra cá Cheirar no cancote Chama da catarca Chama da catarca Vem Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem ficar mais eu Oi, nenê, 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 mulher Me dá meu coração Que eu caso com você Nesta noite de sol, nenê, nenê, nenê O que aconteceu? Tão todos te querendo Tu vem ficar mais eu Oi, nenê, 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 mulher Me dá meu coração Que eu caso com você Nesta noite de sol, não Basta ver Basta ver como estou Enjeitado e sem amor Vem de pressa me abraçar Pedro Cedês E por toda a vida Nunca mais nos separar MN Confecções Meu amigo Adriano Confecções Da minha grande Paraíba Renato Mal Chamando a catarca Falou na batera Vem Eita, sanfoneia, chora Pedro Cedês O melhor do som automotivo Todo tempo Quando eu venho pra minha Poco pra dançar Com meu beijinho Numa sala de reboco Todo tempo Quando eu venho pra minha Poco pra dançar Com meu beijinho Numa sala de reboco E quando pó E vai tomando Vai gerendo o meu Ponto Vou dizendo Eu sofri pra ela só E liga e toca Que eu estou E plaquerando nossa nuvem Canta de coisa magenta Todo tempo quando vem pra mim É pouco pra dançar com o meu vizinho Numa sala de revô Todo tempo quando vem pra mim Quando vem pra mim é pouco pra dançar Com o meu vizinho coladinho Numa sala de revô Quando vem pra mim é pouco pra dançar Com o meu vizinho numa sala de revô Quando o dia amanhe써 Ai meu Deus se eu pudesse Acabou a separação Pra nós viver igual a nação de sombra da salva Aumentar o saque é coisa mais legal Todo tempo quando eu venho pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Eu vou na sala de rebô Todo tempo quando eu venho pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Eu vou na sala de rebô Todo tempo quando eu venho pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Eu vou na sala de rebô Todo tempo quando eu venho pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Eu vou na sala de rebô Adriano Seguros É um advogado particular A chocara, eita advogado pauleira Todo tempo quando eu venho pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de revô Todo tempo quando eu venho pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de revô E quando falo e vai tocando e vai gemendo, vou tocando e vou dizendo que eu sofri pra relação E ninguém toca que eu estou lhe conversando, nosso novo homem todo pra que coisa mais legal Todo tempo quando eu venho pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de revô Todo tempo quando eu venho pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de revô Todo tempo quando eu venho pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de revô Todo tempo quando eu venho pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de revô Pedro Cedês Pedro Cedês Edivaldo Cristais Posto Nelson Um abraço Carolina 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 foi com o samba Carolina Tá dançando cheio Carolina Pegada da cintura Carolina 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 Ih, cara, meu Deus é noite Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia vai dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Aí chegou o delegado Carolina Pra dançar contigo Só de Carolina Pegada da cintura Carolina E fugar no teu cangote Carolina 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 E fugar no teu cangote Pedro Cedês O melhor do som automotivo Cintura E fugirinho E fugirinho E fugirinho E fugirinho E fugirinho Este é o menino eno trongo diese E fugirinho Obrigado.